Atenção, torcida Cruz Maltina! Preparados para uma notícia bombástica que pode mudar tudo no mundo do futebol? Segurem-se na cadeira, porque o gigante da colina está prestes a trazer um nome que vai fazer o coração de todo vascaíno bater mais forte. Você não vai acreditar nos detalhes dessa negociação que está deixando Vasco da Gama em estado de pura emoção. Amigos, seguidores e amantes do clube de regatas Vasco da Gama, vocês já ouviram falar do meia-francês que é uma verdadeira lenda? Sim, vocês acertaram! Estamos falando do meia de 36 anos, ídolo do ex-clube titular na Eurocopa de 2016, aquele que brilhou no cenário internacional e encantou a todos com sua maestria nos gramados. Nossas fontes confirmam, o Vasco está às portas de fechar um acordo épico com ninguém menos que Paet, o fenômeno do futebol francês. Isso mesmo, o mesmo Paet que foi finalista do Prêmio Puskas de 2023, concorrendo de igual para igual com estrelas do calibre de Richarlison. Você acredita nisso? É de deixar qualquer vascaíno de queixo caído. E tem mais, meus amigos. A proposta financeira do gigante da colina deixou Paet com os olhos brilhando e o coração acelerado. E nós não poderíamos estar mais otimistas com a concretização dessa joia no nosso elenco. Paulo Brax, o visionário diretor esportivo do Vasco, não poupou elogios ao descrever o novo astro que pode brilhar com a cruz de Malta no peito. Lembra do tão esperado camisa 10 que o Vasco busca há tempos? A espera está prestes a acabar, meus amigos. A adrenalina está à flor da pele, e nós estamos a um passo de trazer um meio enorme para redefinir o nosso jogo, para nos levar a novas conquistas e glórias. Mas, segura o coração, porque ainda tem mais revelações incríveis sobre a trajetória desse ícone do futebol. Paet, com passagens memoráveis por clubes europeus de prestígio, está pronto para escrever mais um capítulo brilhante da sua história no Brasil, e adivinha onde? No nosso amado Vasco da Gama. Queremos ouvir você, torcedor apaixonado. A opinião de cada um de vocês é fundamental. No final desse vídeo de tirar o fôlego, deixe seus comentários sobre essa novidade sensacional que estamos prestes a testemunhar. Será que estamos no caminho certo? Deixe sua opinião. Antes de encerrarmos, não se esqueça daquele pedido especial que faz toda a diferença para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer, não é mesmo? Se inscreva e ative as notificações para não perder nada sobre essa revolução que está prestes a sacudir o futebol brasileiro. Vamos juntos, torcida vascaína! Essa é a oportunidade que você estava esperando para participar de um momento histórico. Fiquem ligados, porque o próximo capítulo dessa saga está logo ali, esperando por nós. Vasco da Gama, sempre!